E aí, família, mano? Beleza, velho? Como é que tá trazendo mais vídeo pra vocês, meus lindos, mano? Mais um vídeo de Poké WA, né, galerinha? Família, tá chegando o dia do sorteio, né, cara? Pra quem não sabe, nós iremos sortear esse dito pica aqui, né, mano? Esse ditãozão aqui, mano, que você pode tá transformando em vários pokémons Mais 10 mil bichos, né, cara? Ou é mais mil? Mais mil, cara? Mais 10 mil é osso, né, cara? Esse ditozinho aqui, mano, que dá pra botar esse pokémon pica aqui, né? Esse pokémon é muito forte, esse daqui é o mais forte, se eu não me engano, ó Esse aqui é meu pokémon mais forte, cara, esse zygarde aqui da horinha, tá ligado? Ó, esse bicho aqui, mano, é um zygarde, né? Então, vai rolar o sorteio deste pokémon, tá bom, galerinha? Nessa terça-feira, ok? Às 7 horas, eu acho 7 horas vai tá saindo o vídeo sorteando ele Ou meio-dia, né, cara? Eu não sei Eu entro, né, mano, durante o dia aí pra falar Fiquem lá no Discord, né, cara? Obviamente Quem ganhar, eu vou entrar durante o dia pra entregar o prêmio, beleza? É... Não vai... Não, vocês não vão precisar, tá... Tá... Tipo, não vai ser um vídeo que vai lançar Vocês vão ver quem ganhou, né? E depois, né, eu entrego pra vocês, cara, né? Vai ser um sorteador normal em vídeo E é isso, né, mano? Espero Que algum de vocês ganhem realmente quem tá precisando Bastante aí, né, cara? Não os ricão aí, né? Tem os ricão aí que tá... Né? Enfim, mano Mas lembrando, pra você participar, o link Está aí na descrição do último vídeo, cara Vocês tem que ir lá no primeiro vídeo, né? Que tá aí na descrição Vai lá e deixa sem o nick lá Mas se você já deixou uma vez, não precisa deixar novamente, beleza? Então, é isso, né, mano? E pra quem não tá entendendo nada, mano Poké da Brown, Poké Tibia, Baselenda, Mobile Bem daorinha, né? E no caso, nesse vídeo de hoje Eu vou tá mostrando pra vocês Algumas questzinhas, né, cara? Onde faz algumas questzinhas No caso, a da Bush, a da Shine A da Blackstone E uma pesquizinha Da Meloeta, cara, tá bom? E também uma Remembrance, né, cara? Vamos ver se nós achamos essa da Remembrance Beleza, galerinha? Eu espero que você já deixa seu likezinho aí, mano Compartilha o vídeo e comenta, mano Comenta o que você acha do jogo, né? Muita gente tá vindo jogar por minha causa Muito obrigado, cara Muita galera tá vindo, né? Começando a jogar por mim Dizem que estão gostando bastante do game E querem ganhar esse ditozinho, né, cara? Então vamos lá, né, velho? Vai na fé que vocês vão ganhar esse dito, mano Eu confio em vocês, beleza? Não se esqueçam de compartilhar o vídeo E chamar a galera pra jogar Poké WA também Tá bom, galerinha? É nóis? Então vamos lá pro vídeo, mano Primeiramente, nós iremos ali pra Ori, mano Vamos dar um teleportezinho pra Ori Cadê Ori? Aí aqui, galerinha É o seguinte, mano Nós iremos nos delocarmos Eu acho que nós precisamos de um Fly, né, velho? Ficar um Articum aqui, mano Let me get you Articum, let me get you Não fica salvo, né, cara? Não vou lá, mano Mó tristeza, velho Mas, enfim, né, mano? Vamos aqui, ó Vamos aqui, vamos aqui Vamos ver se nós acha Vamos ver se nós acha Caraca, tem que celebrar aqui, mano? Cadê essa daqui de mau gosto? Celebrar isso, rapaz A cast, ela fica entre Ori e Larouce, galera A cast, ela fica entre esses locaizinhos aqui, mano Agora, onde? Joe, não sei Joe, não sei Será que fica aqui pra cá, mano? Achei ela, galerinha Esta é a cast que nós procuramos, mano Cara, eu tô com medo desse aí E morrer aqui, mano Acho que eu vou levar um bato desse solo Acho que eu vou morrer, mano Falar a verdade Não Não era tão forte quanto eu pensava Botei o meu Pokémon Picomol, mano Aqui, galerinha Essa quest aqui, mano A boost Tony Você pode fazer de boa Você só precisa ter de um reset Se eu não me engano Pra você resetar o seu personagem Você vai ter de level É, 300 e... Ou é 35 mil, no caso 350 mil, não Ou é 350 mil Eu não sei, mano Deve ser 35 mil Né, 350 mil Não, muito levo 350 mil, né E dá um set de dinheiro Eu acho pros caras Eu não sei, mano Como é que funcionam os resets do game Eu nunca gravei um vídeo Aí você vai passar por essa porta aqui, mano Tá ligado? Como eu não tenho um reset Eu preciso de um resetzinho pra passar, né Cara, é aquela velha cortezinha do meta Que vocês sabem, né Precisa de algumas coisas pra passar Pois é, aqui Pra você fazer essa cast da boost Tony Você precisa disso Né Aí você passa Vai ter os mesmos apos lá em cima Não sei qual vai ser no último andar O que é que vai ter Mas aí você entra lá e pega o baú, né Mano Você ganha a boost Tony, galerinha Agora nós iremos lá para Larose, mano Que aqui é o lado mesmo Acho que nós podemos ir de pé dois, mano Tamo de pé dois mesmo Mas sem teleporte, né Aqui do lado Tamo na paz aqui, na paz Olha os apdozinhos, mano Bonito Vamos pegar esse Articuno aqui Vem, cara Quero voar, mano Vem, cara Quero meia, família Nossa, o dano dos bichos me deram, mano Aí nós iremos se deslocar para Larose, família Larose é a cidade abaixo de Orri Orri Essa daqui, se eu não me engano Vamos voar aqui, mano Caraca, todo canto que nós andamos Tem Pokémon lendário, mano Não tem nenhum cantinho que seja Um Pokémon Odd, um Gloom É lendário em tudo que é lugar, mano Ó, você não vê outro Pokémon Você só vai ver lendário, mano Fazer a lenda, né E não existe outro tipo de Pokémon, não, mano É lendário e é isso, né Obviamente tem os Megazinho, né Mas Pokémon normal assim a galera não vai utilizar, não Aqui, galera Nós vamos precisar de um Fly bem basic, tá bom Um Flyzinho bem básico, mano Flyzinho bem básico mesmo Bem simple Agora, essa Quest aqui da Shine, galera Você vai precisar de dois Resets, né, mano Ela fica aqui, galerinha Aqui onde vocês estão vendo agora, né Aqui onde eu tô, ó Tá vendo? Ó, onde tem esses Seaselzinhos aí, ó Ela precisa de dois Resets pra passar, né Aí você vai andando lá, mano É uma Quest simples, né Você vai andando, andando, andando Mata esses Seaselzinhos Acho que vai subindo, vai descendo escada, não sei Aí chega lá no final Você pega o baúzinho com a Shine Stone, família Agora, onde é a Quest da Black Stone, Goiáguas? Goiáguas, mano É lá em Snow Agora eu não sei onde é Snow, mano Agora eu vou ter que dar teleporte Mais uma Teleporta Esse do Pokémon teleporta Teleporta Mas eu teleportei pro local errado Agora eu vim pra Snow Agora eu vim pra Snow Galerinha Aqui é Snow, mano É... É o seguinte, né A Quest Que é pra fazer essa daqui, mano A Quest da Black No caso, da Black Stone Você vai precisar de alguns Cardzinhos, beleza? Já já vou mostrar pra vocês Onde drop esses cards Né E quais cards são necessários Mas primeiro eu vou mostrar Onde é o local Se eu não me engano É pra cá, mano Se eu não me engano É pra cá É pra cá, mano Eu acho que é pra cá no caso É pra cá, velho Vamos lá Tá, vamos subindo aqui Vamos subindo Vamos subindo E agora onde é, meu filho Nossa, mano É muito escondidinho Pelo que eu tô vendo aqui Na fotinha, cara Nesse mapa aqui, mano Meu amigo Vamos procurar, mano Vamos procurar Aí, deixa eu ver aqui Como é que tá aqui Nossa E vamos procurar Vamos procurar Vamos subir aqui Retasso E procurar, né, mano Acho que quando eu achar Eu volto com vocês, viu, mano Porque vai demorar Que eu acho que eu achar, viu Olha esse daqui Será que eu achei? Essa eu já achei, velho Falar a verdade Pera aí Deixa eu achar, mano Pô, galerinha Pior que eu acho Que é aqui mesmo, viu, mano Não tô nem brincando É aqui mesmo Só que entra desse lado aqui, ó Ó O que é que eu passo ali, mano? Pelo meio aqui Olha o Don't Fly aqui Onde é, mano? Que eu entro? É que eu entro dessa cast Família Alguém me ajuda Alguém me acude Achei É aqui mesmo, mano? Eu acho que é aqui, não, é? Pelo que eu tô vendo ali no mapa É aqui, mano Tem que entrar Essa aqui Acho que é da Blackstone Agora eu tenho que achar o local, né, velho? Tenho que descer, mano Algum localzinho, ó Ah, achei, achei, achei Achei onde é Pra onde é Achei, achei Né, mano? Pra quem não sabe Eu tô vendo a fotinha, né, cara? Mostrando a vocês aqui É, mas tem lá no Discord Mais detalhadozinho Caso você Não estiver achando, velho Vamos descer aqui Aí nós descemos aqui agora Sobe aqui Quer dizer, né? Aí vem pra cá Ai, ai, ai Parece que eu tô dentro d'água, mano O diabo é isso aqui, mano? Ih, não Eu precisava de surf, mano Sabia dessa não, hein? E agora? Vou subir quando tem surf? Não Dá pra ir de fly aqui, mano? Dá pra ir de fly aqui? Ah, dá pra ir de fly Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Show Cheguemos Falou, tudo bom? Aí desce aqui Ah, tá Achamos, achamos, galerinha Galera, essa quest Ela é básica Pra falar a verdade, né? Pra você Fazer ela Não é uma coisa Pra você conseguir entrar nela, né? Não é tão difícil Descer em cada buraco Mano, tô me descer, velho Tem um buraco que me descer em algum Para onde? Eu não sei Cadê? Xiii Oh, gente Tem que descer mais um pouco, mano Vai subir mais um pouco Mano, é pra subir, velho Subir mais É, mano Ah, aqui, ó Subir mais, ó Pronto Tá aqui, galerinha Aqui, né, mano Desci Mó burrice Será que esses bichos que morrem? Vocês morrem? Vocês morrem Né? Aí vai ter esse Igor José aqui, mano E aí, pai Só o show, mano Aí ele vai falar O que é que precisa Pra você fazer a questinha, galera Como vocês estão falando Vendo aqui Caraca, mano Vão lá, tanzanar outro Vão, são daqui São São daqui São Toma aí, ó Aí vocês queriam morrer, mano Vocês queriam isso Foi, morre aí, ô diabo Ai, morre também, tu Bora Ó, aí ele vai dizer Que precisa de alguns cardzinhos, galera Um Charizard card Um Guiaratus card Um Venusauro card Um Gengar card Um Hypno card Um Electrabus Um Stilix Um Skarmory, né E depois, quando você conseguir todos Você vem aqui Coyaco Onde eu consigo Pelo amor de Jeová Mano Você, galerinha Ah, mano Obrigado a quem falou Que exclamação VIP Dá pra sair em batalha Viu, mano Nunca Que eu ia Fazer ideia A mínima ideia Né, velho Agora deixa eu ver Se eu consigo voltar pra safra Tô em batalha, mano Pra você, é Tô em batalha Pronto Galerinha Vocês lembram daquela huntzinha Cara, aqui nas hunts Na aba de hunts E quando vem pra cá Em outras hunts Tem esses pokémon Pois é Aqui que você Vai ter que dropar Os cardzinhos Lembrando, né Que o card que ele pediu Era o card Charizard Garados Venussauro Gengar Hypno Electabuzz Stilix Skarmory Esses 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 Skarmory Eu acho que é aqui, né Mano Acho que é um indicado Só que aqui tá tendo um Suelo, né Mas eu acho que aqui é Skarmory que tem Ah, então pronto Né, então Você vai vir aqui, mano Vai matando esses bichos aqui Até ter a sorte De dropar O card Que falta, né Galerinha Aí você vai dropando Aqui os cardzinhos Depois que dropou tudo, mano Volta lá no brother E entra lá na cast Pra fazer a cast Da Blackstone, né Eu não sei se ela precisa De reset, mano Eu acho que precisa De 3 reset, se não me engano É 2 É igual a cast da Meloeta Que é o que eu vou mostrar Pra vocês agora Ela precisa realmente De 3 resets, né A cast da Meloeta, galera Ela é lá em Violet, mano Vamos procurar juntos de novo É bom nós procurar em vídeo, né Cara Tem dói sem piedade Mano, por que nós não Podemos ir, mano E eu quero ir pra Violet agora Pronto, Violet Mano, aí é onde é Pra onde é que nós temos que ir Ah, Violet é bem simples Fala a verdade É aqui, ó Aqui, aqui, aqui Aqui, ó Simplesinho, simplesinho, ó Coisa básica Coisa básica, galerinha Ó, entra nesse buraco aqui, mano É Não é pra entrar nesse buraco mesmo Então eu vou entrar Ixi, tem um bocado de Meloeta aqui Mano, olha a Meloetinha Vixe, compadre Me deitaram o sarrapo, mano Como é que eu faço isso daqui? Eu nem sei o que é que precisa, Paloma Paloma, fala comigo, Paloma Peraí, mano Mano, eu vou morrer Vocês acreditam que eu vou morrer? Eu não vou morrer, não Eu morri Cara, eu não entendi nada da quest Mas parece que a quest é bem difícil Eu sei, galera Que pra você fazer a quest Você precisa ter 3 reset E entregar os 3 itens Que ganha fazendo as 3 testes que ela pede Os NPCs tem em Orrin E lá vende E na área VIP, né, cara? Eu acho que essa Paloma Deve ter nesses 3 locais Aí depois você entrega Pra ela, né? No caso, pra Paloma Vamos ver aqui, cara NPC em Orrin, né, mano? Vamos ver se nós achamos que Nós achamos sem querer, né, velho? Mas, pô Eu não entendi nada, mano Eu fui papocado, cara Muito dano Mas aqueles bichos ali O Melo 8 deve ser forte Cadê o Orrin? Orrin? Orrin Mano, eu quero dar um teleporte aí, mano Deixa eu dar um teleporte Pelo amor de Deus, mano Seu Pokémon não tá consertado Durante as batalhas Como assim? Não entendi nada, mano Outro Cadê, mano? Tem Orrin, mano O que é que tem por aqui? Deve ter algum NPC por aqui Que dá a taskzinha, né, mano? Pra dropar os itens Sei lá, deve ter, mano Mas agora pra me achar Descubra, meu filho Descubra que nem eu tô vendo Tô vendo é nada Eu não estou vendo É nothing, mano Acho que não tem nada aqui não, cara Enfim, galera Mano, a cast da Remembrance Era pra estar aqui Onde eu estou, né, cara? Que é ao lado dos Articuno, né? Só que o brother não tá aqui, mano Talvez ele tenha sumido Talvez eu esteja com a versão Não certa, né, mano? Mas creio eu que eu estou Com a versão baixada do game certa, né? Que é a 3.8, se eu não me engano É a mesma que tá lá no site Então é a mesma que eu estou Aqui jogando Né? E não tá com nenhum bug, né? Então realmente é ela mesmo, né? Só aconteceu alguma coisa, cara Deve ter acontecido Alguma coisinha com ele Deve ter algum Algum sistema dele ter cuidado O ADM deve ter retirado Por um tempo, né? Aí Não sei, cara Que essa quest é nova, né? Então deve ter olhado algum BO Ou não, né? Mas é aqui que fica O brother Remembrance, né? Aí fica Fala com ele aí Vê o que é que ele Vê o que vai falar com vocês, né, mano? O que vai precisar Pra fazer essa questzinha Então, galera Lembrando a vocês, mano Mini Evento Bag Tá bom no domingo Não se esqueçam Né? Não se esqueçam Verdade No caso, hoje, né, cara? Nesse dia que está saindo o vídeo Mini Eventozinho Bag Vai estar rolando aí Eu não sei o dia Mas provavelmente Eu não sei a hora Provavelmente a noite, né? E o sorteiozinho de terça-feira, mano Lembrando Está aí na descrição O link De onde você tem que deixar o link O seu nick, tá bom? Está aí na descrição Só você ir lá E deixar o seu nickzinho Beleza, galera? E aproveitem a promoção, mano A promoção de 50% De cada um lente dado Você vai ganhar 50% a mais De Dimas, tá bom? E é isso, pô Lembrando que o Pokémon Sortear Será esse dito bonitinho aí, né? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, galerinha É... É nóis demais, né, mano? Provavelmente esse evento Vai estar rolando Aqui na área de eventos, né, mano? Pra quem não sabe onde é aqui, ó Área de eventoszinhos, né, mano? Aqui, ó Evento Mewtwo, ó Evento Bag é aqui em cima, ó Aqui tem evento Pokémon Evento Creepy, né, mano? Captura o Pokémon, né? Isso aqui Corrida Pokémon, ó E tem evento PVP Tem o evento jogo da velha, mano Enfim, aqui é essa linha de eventos Onde vai estar rolando os eventos, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, mano Vamos fazer as questzinhas Vamos lá resetar os seus personagens Pra fazer as quests, beleza? É... E aí, sobre a Remembrance Se realmente acontecer alguma coisinha aí, né, velho? Não sei Né? Então tamo junto, galera Um abraço a vocês Até o próximo vídeo Falou, valeu Uá